Este capítulo registra as genealogias dos descendentes do rei Davi. Todas as crianças nascidas do rei Davi são registradas. O registro inclui todos os reis de Judá até a época do exílio, bem como os registros familiares de alguns dos exilados que retornavam descendentes do rei Joaquim. Assim como Diná foi a única filha de Jacó, Tamar foi a única filha de Davi, está no verso 9. E assim como as mulheres exerceram grande influência em Jacó, as mulheres também exerceram grande influência em Davi. Este capítulo menciona ao menos duas mulheres que exerceram tremenda influência em Davi, Abigail e Bate-seba. Bate-seba fez Davi perder o bom senso. Abigail fez Davi retomar o bom senso. As pessoas que passam em nossa vida exercem influência sobre nós. Que pela graça de Deus saibamos escolher boas companhias e assim sejamos influenciados pelo bom caminho. Desfrute de um dia abençoado por Deus. É, 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 é. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto